Mas você pensa em sair como presidente? O que você pensa em sair? Caramba, eu quero ser prefeito. Por que não, cara? Eu quero ser prefeito de São Paulo. Prefeito. Prefeito só daqui a quatro anos, né? O pessoal fala que é o cargo, que é o cemitério de político, né? Por quê? É, porque... É o cargo que todo mundo não meia... Não tem como você acertar 100%, entendeu, cara? Como prefeito? É, porque imagina assim, sem quatro anos... Alguém vai ficar puto. Alguém vai estar puto com você? Ainda mais na cidade igual São Paulo enorme, cara. Tem como, cara? É complicadíssimo você fazer uma administração. Sendo bom prefeito é muito difícil. É mais difícil do que ser um bom deputado, talvez. Sim, muito mais. Pô, ser governador é um negócio distante e tal. Então, geralmente, São Paulo é tido como um trampolim para a política, por isso que não termina os mandatos, né? Os caras começam e saem no meio para... Porque dizem que se termina a carreira política. Mas por que que... Assim, na minha lógica de um cara que não sou um amante dos políticos, hoje eu respeito muito a política e acho que ela é o caminho. De novo, não dá para entrar para a política sem ser político. Mas no sentido de vocação, que eu falei aqui também. Cara, se eu não sou mais candidato, o que eu voltei a fazer? Exatamente o que eu fazia antes, entendeu? Não é porque eu não tenho um cargo ou porque eu não sou... Não deu certo a minha eleição que eu vou ficar parado e vou fazer outra... Ah, não. Vou continuar no governo. Então, eu acho que, por isso que você respondeu a sua pergunta, eu quero ser prefeito, então eu vou tentar vir em 24 de novo, candidato. Mas aí... Então, começa a concorrer agora, esse é o segredo. Bolsonaro, quatro anos antes... É, ele fez todo um trabalho. Mas assim, mas aí tem algumas condições que eu coloquei assim, para mim, entendeu? Depois da situação toda. Teria que ser com uma estrutura partidária que eu tivesse liberdade, né? Não ficassem me capando desse jeito aí. Ficando, não posso falar isso, não posso falar. Desse jeito eu não venho de novo, entendeu? Cara, com política de verdade, entendeu? Então, pô, eu vou conversar com outros partidos para me ajudar, entendeu? Inclusive de esquerda. É, óbvio, entendeu? O que eu sempre fiz, entendeu, cara? Os caras da horta social urbana... Eles vão adorar essas pautas, né? São permacultores, os caras agricultores urbanos, os caras... São de esquerda. Aprenderam a me respeitar, aprendi a respeitar eles dentro da atividade deles, entendeu? Pô, o cara quer ser de esquerda, vai. Mas qual a sua atividade? Você é bom no que você faz? Então, beleza, entendeu? E quero conversar, então, isso e principalmente, assim, poder fazer um trabalho de longo prazo. Porque eu acredito que me enterre politicamente, cara. Tá bom, entendeu? Como minha vontade não é ser governador, ser presidente, ser senador, não quero ser um político de carreira nesse sentido. Cara, se eu for eleito prefeito e fizer o meu máximo e depois nunca mais me eleger a nada, beleza. Entendeu? Fui, fiz e tentei e me dediquei, cara, que é o que eu gosto. Pô, comecei a acolher... Eu acolhia morador de rua na minha casa, entendeu? Quando eu era adolescente. Foi o meu irmão, ia comigo na rua. Eu acho que você é louco esse moleque que tá indo lá. É verdade isso, cara? Sim. Você achava ele malucão? Como é que é? Edgar, né? É, Edgar foi o menino que eu adotei em casa. Mas ele ia falar, por que você tava fazendo? Cara, não sei, não consigo dormir. Em 2050 eu vou ser presidente do Brasil, eu estou pensando nisso. Então, assim, de verdade, não pensava em política. Não gostava. Principalmente da prefeitura. Eu tinha uma raiva da prefeitura. Você não ficou meio desiludido com essa merda toda, mano? Você não falou, ah, mano, foda-se. Vou só criar uma ONG e mais pica que ser prefeito. É, é que assim, a Arca eu já montei e ela vai muito bem. Ah, mas ela pode expandir. Ela pode ser três Arca. Pode, pode. Pode ser o mundo inteiro. E tem muita gente que tá copiando a Arca também em outros municípios e estados e tal. E é legal. Mas eu acho que a política pode ser uma ferramenta pra outros assuntos que uma ONG não consegue fazer. Mais macro. É. Então, por exemplo, política econômica pra uma cidade como São Paulo. Trazer liberdade econômica pra gente, desburocratizar, ajudar o microempreendedor. No programa que eu falei aqui do Praça da Cidadania que eu montei lá no Jardim Santo André, eu montei um programa de microcrédito no final. Então a gente ensinava os caras, né? Então é engraçado porque a gente fez um raio de um quilômetro em volta da Praça da Cidadania e mapeou todos os empreendedores que tinham naquela região naqueles seis setores que eu citei. Que são os setores que existem. Daí a gente convidou os caras pra fazer qualificação do que eles já faziam, entendeu? Então, sei lá, pegou um cara que tinha uma padaria e falou, mano, vou fazer um curso de gastronomia com a gente. O cara, não, não, meu. Pô, eu faço pão há 30 anos. Você quer me ensinar a fazer pão? Não, cara, vem conhecer aí. Vai ter uma dinâmica lá. Network, vai conhecer as pessoas. É, cara, deixa eu ver. Ah, legal esse pão aí. Interessante. Daí a gente fez, então, dois programas. O Monte o Seu Negócio e o Melhor o Seu Negócio. E aí o primeiro deu mais certo, que foi o Melhor o Seu Negócio. E eu vi ali, cara, que o grande problema da periferia é a falta de crédito. Então, tem um estudo que foi feito há dois anos atrás que tem números meio pesados, assim. Então, vou citar os números aqui. A diferença de emprego formal na periferia pro centro é 247 vezes menos. Porralho! Então, se você tá na periferia de São Paulo, tá? Então, se você tá, pô, no Grajaú... Não, mas o pau no cu da CLT também, né? É. Sim, mas eu concordo que... Gostei do sim. Sim, eu escuro. O trabalho formal é... Tá, beleza. O trabalho formal é uma merda nas condições burocráticas de hoje. Mas quer dizer alguma coisa... Mas é o padrão, vamos dizer assim. Mas é melhor do que nada, né? Pra pesquisa existir, ela tem um padrão. Então, o padrão é emprego formal. 247 vezes menos é a média da oportunidade de uma pessoa que mora na periferia, cara. Porra! Então, assim... Ah, o cara foi pro crime. Tem uma estatística aqui... Entendeu? Assim... Isso é coisa esquerdista falar isso, hein, cara. É. Vou falar porque que não é. Sempre que o cara... Se o cara quiser, ele vai ter uma oportunidade, cara. Eu sempre acredito nisso. Não é assim que... Pô, eu conheço muitas histórias de cara que os irmãos foram pro crime e o cara não foi, entendeu? Porque tem um jeito de não ser. Sempre dá pra não ser do mal, né? Mas tem uma outra pesquisa que mostra que em qualquer situação, em qualquer ambiente, sempre você tem em média de 80% de pessoas bem-intencionadas e 20% do mal-intencionadas. Em qualquer ambiente. Ah, é? Então, cara, é assim, né? E aí a oportunidade faz o bandido. Caralho, peraí. Quem que é o mal-intencionado aqui? É verdade. Em três pessoas, acho que talvez não dá pra fazer essa proporção. Vou dar a minha vida. Eu que sou meio mal. É meio mal, meio bom. Você acha que eu sou bonzinho, cara? Mas, ó, tem um outro número. Então, eu falei que são três, né? O outro número é o custo financeiro pra quem quer crédito e financiamento. 900% mais caro o dinheiro na periferia do que no centro. Sabia que o Alibaba ficou rico assim, lá na China? Ele fornecia microcrédito pros chineses e os chineses pagavam, tá ligado? E ele ficou rico fazendo microcrédito e mais outro monte de coisa. Ele vendia, tal, não sei o quê. Sim. Mas ele também percebeu isso na China. Sim. Só que na China ele foi a iniciativa privada. Só que na verdade não foi a iniciativa privada porque ele... É que na China é... É, exato. Mas na Índia tem um case muito interessante que foi o primeiro case de microcrédito, que é o do Mohamed Yunus, que é um prêmio Nobel, inclusive. E esse cara criou o conceito de microcrédito na Índia. Que foda. É, então ele começou a emprestar baratinho até 2 mil dólares para mulheres na Índia e deu muito certo. Ele tem uma taxa de inadimplência global de 2%. Puta, que foda. Então 98% pagam de volta e tal. E ele não cobra muito juros, eu imagino. Super baixinho os juros e tal. Então, enfim, chama Gremlin Bank o modelo dele. Dá pra montar isso no Brasil? O banqueiro do povo. Sim, eu montei. É isso que você monta. Eu montei na Praça da Cidadania. Então, no plano de governo nosso... Na Praça da Cidadania? Sim, a gente fez a escola e depois no final a gente emprestava até 50 mil reais. De acordo com o plano de negócios que a gente ajudava o cara a fazer, entendeu? Entendi, entendi. Então o cara tinha a padariazinha dele lá. O cara faturava 2 mil reais. Tá formalizado? Não. O cara nem CNPJ tinha. Puta, mas eu vou te formalizar. Não, eu vou ter que pagar mais imposto. Não, cara. Você já tá pagando imposto pra caramba. Porque no produto que você compra, você já paga imposto. Então, cara, você vai ter até mais desconto que a gente vai conseguir crédito no seu fornecedor. Eu vou te apresentar pra um fornecedor mais barato. Então a gente ajudava o cara a estruturar o negócio dele. Ter essa inteligência de negócio. Exato. Que eu acredito, e por isso que eu quero tanto ser perfeito, que a prefeitura, eu falei de ambiente de negócio e economia aqui, que a prefeitura pode ser um canal, se ela parar de atrapalhar a vida das pessoas, de fomentar esse desenvolvimento do indivíduo e fortalecimento do indivíduo nas potencialidades do indivíduo, da criatividade do indivíduo. Pô, na periferia, né? Tem tanta gente criativa. Eu costumo chamar a periferia de região de oportunidade. E, cara, a gente tem uma oportunidade de ouro, que eu falei pro Covas e falei aí, falei pro Somano, já falei pra outros candidatos também, que a taxa de juros a 2% na Selic, a gente tem a oportunidade de entregar dinheiro de investimento e investir na economia real da periferia. São Paulo pode fazer isso. Por que essa taxa pequena da Selic ajuda nisso? Cara, porque o empréstimo pode ser mais barato do que o que era antes, entendeu? Antes, assim, duas coisas nessa resposta. Primeiro que quando a taxa de juros estava alta, o CDI... Chegou a ser 12%. Exato. Você que tinha dinheiro no banco, você ia investir em economia real? Não. Não, deixa rendendo. Então, como a taxa está baixa, quem tem dinheiro pode investir na economia real. Qual é a melhor oportunidade que eu entendo? É a periferia, cara. Porque lá tem consumidor pra caramba, tem gente que pode crescer com você. Então, esses caras que estão endividados, você empresta pra eles barato, ele cresce e você ganha dinheiro com ele, entendeu? Então, a prefeitura sendo uma espécie de Sebrae melhorado e mais acessível, porque o Sebrae é não tão acessível, né? Os planos de negócios do Sebrae são meio avançados demais pra um microempreendedor, entendeu? E às vezes nem cabe muito com a realidade. É um negócio meio conceitual demais, sabe? Mas, no sentido de Sebrae, no sentido de potencializar e fortalecer esses microempreendedores, que são muitos da periferia, que é onde o liberalismo realmente está, na periferia, né? Porque não tem Estado. E você trazer o setor financeiro, e eu conversei com os bancos, com os investidores, eles têm muito interesse em investir nessa economia real e ganhar dinheiro junto. Porque eles viam o potencial na parada. Porra, é uma revolução, cara.